Salve, salve rapaziada! Aqui quem vos fala é o Afrochefe e ator Jorge Washington. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. No próximo domingo eu estarei no Espaço Cultural Ouro de Mila. Vou levar um pouco da culinária musical, esse projeto que eu venho desenvolvendo com muito sucesso aqui em Salvador, há mais de um ano e nove meses. Vou levar agora um pouco desse know-how para a Feira de Santana. E domingo, enquanto eu estiver preparando uma machichada daquele jeito, sabe? Uma machichada, como minha mãe me ensinou a fazer, vai estar rolando o samba com a rapaziada do Gira Samba, é o samba de raiz, de primeira qualidade. Ainda tem a participação de Belda Bonita, vai ter exposição de quadros, vão ter outras linguagens, vai ter dança, porque esse projeto culinária musical é uma troca de elementos culturais, entendeu? Então você vai tomar uma cerveja gelada, reencontrar seus amigos, bater um bom papo, comer uma boa comida e interagir. Essa é a ideia do projeto culinária musical, domingo a partir das 12 horas no Espaço Ouro de Mila. Aguardo vocês. Mais informações, curtam a página do Culinária Musical no Facebook ou a página do Culinária Musical Afrochef no Instagram. Aguardo vocês. Valeu? Um abraço!